A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Atire a primeira pedra quem não recebeu aí diversas ligações aí também de números desconhecidos e daí a hora que você atende, pode ser pensando que alguma coisa diferente aí, na verdade é cobrança ou é telemarketing e aquele incômodo. Nossa senhora, aquela verdadeira encheção de saco, né Totó? Sem soprar. Só que essas chamadas em excessos podem acarretar em processos judiciais. O consumidor deve conhecer os seus direitos e saber como proceder nesses casos. E é sobre como saber proceder que a gente vai bater um papo agora com o diretor do PROCON de Três Lagoas, o Luiz Akira, que já está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo Akira. Bom dia Tatiane, né? Tatiane, isso. Se você me permite, eu vou chamar você de Tati. Isso. Quero cumprimentar também ao Totó. E aí, bom dia. Cumprimentar a nossa população três-lagoense. Em especial, a nossa população consumidora, que são todos nós, né? Somos consumidor. Exato. E, bem lembrado aí, dia 15 de março se comemora o Dia Internacional do Consumidor. Isso mesmo. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui falando em nome do PROCON e principalmente num tema relevante, num tema que acontece na maioria dos nossos consumidores, que é justamente essas ligações indesejáveis e abusivas. Pois é, e o senhor tocou num assunto que é uma linha tênue, né? A ligação indesejável para a ligação abusiva. Eu já começo perguntando sobre isso, né? Sim. Até que ponto as ligações, as chamadas excessivas, né? São consideradas já como abusivas? Olha, Tati, a partir da primeira ligação, né? Onde o consumidor recebe esse pacote, principalmente das telemarketing, deixa eu voltar aqui, né? Esse abuso acontece mais em cima desse telemarketing, que são as operadoras financeiras e também os seus agregados, porque muitas vezes nós temos um banco, mas tem uma operadora financeira. Nós temos também alguma loja, é uma rede de lojas que também tem as suas financeiras. Você vai numa determinada loja, ó, você compra com o nosso cartão, né? Só que essa aí é uma agregada da loja mãe, né? Que é a loja de vendas. E também dessas operadoras de telefonia. Aí, eu quero, assim, só pra fazer uma introdução aqui, né? Que nasceu um programa que é juntamente com a Anatel e essas grandes empresas de telecomunicações, as principais do país, né? E nasceu esse programa Não Perturbe. Isso aí eu vou falar mais adiante, né? Isso é um meio de defesa para os nossos consumidores. Mas, voltando à sua pergunta, né? A partir da primeira ligação, se essa empresa de telemarketing que liga para você para ofertar algum tipo de venda, de serviço e anúncios de pacotes em promoção, já é um abuso, né? Então, isso já caracteriza um abuso. Ou quando a pessoa também aposenta, aí fica, né? Aqueles, essas financiadoras ligando, oferecendo um empréstimo consignado, ou cartão consignado, também já caracteriza um abuso. Luiz, tem uma coisa aqui que é uma característica desse tipo de ligação. Se fosse uma vez, tudo bem, né? Mas são 15, 20 vezes por dia, no caso de cobranças, então é incrível, né? São números diferentes cobrando a mesma coisa. Como é que eu vou caracterizar esse abuso aí? Olha, no Procon, o que a gente orienta ao consumidor? Que ele, primeiramente, liga para essa empresa, se for empresa de telefonia, aí vê qual é a operadora, liga para a operadora e fornece o número. Fala que esse número está vindo e está causando constrangimento, essa empresa está importunando a vida dessa pessoa, e a pessoa não tem interesse de adquirir esses produtos ofertados e que faça um print também dessa conversa. Ou então, ele ligando para a operadora, né? O print ele pode fazer no momento em que as operadoras estão ligando para ele. Estão ligando, aham. Porque já é uma prova para ele. Certo. E ele pode, também, independentemente do print, contactar com a operadora e fazer a reclamação. Porque daí, o Tati, vai gerar um protocolo. Certo. E com esse protocolo, ele tem, a operadora tem até 5 dias para poder solucionar o problema deles. O que, na maioria das vezes, não acontece. Não. Aí, o que, após 5 dias, esse consumidor vem ao PROCON, munido da gravação da conversa, tá? E também do protocolo que ele gerou junto à operadora e abre uma reclamação. Certo. Tá? E nós temos um sistema lá que, em 10 dias, a empresa já tem que responder. Tomar uma providência, aham. Sim. Ó, Akira, mas com relação a credores, né? Que ligam para fazer a cobrança de dívidas. Isso é legal. Isso é ok. A partir de que momento esse consumidor pode se sentir prejudicado, encarar isso como abusivo? Incomodado. Na verdade. Incomodado. Porque, tudo bem que eu não estou aqui querendo criar uma cultura do calote, não, mas todo mundo sabe o que deve, né? Sim, exatamente. E você receber uma lembrança sobre essa dívida, eu acho que é legal, tranquilo. Agora, 20 vezes por dia, aí a gente começa a judiar, né? E até mesmo a forma como essa pessoa no outro lado do telefone fala, né? O tipo de ameaça. De forma pessoal, né? Exatamente. Isso aí já caracteriza o abuso. Sim, olha, essa pergunta foi muito oportuna. Tanto é que eu já vim preparado aqui, Tati. É, munido. Já abri aqui o artigo 71. Por quê? Isso acontece muito lá no PROCON, né? Porque muitos consumidores vão fazer esse tipo de reclamação lá no PROCON. E está no artigo 71 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, né? Então, tudo isso aí já caracteriza um dano, um dano moral, tá? E a pena para esse tipo de crime é um crime. Ela é de três meses a um ano e multa. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, como se trata de um crime que resulta em danos morais, aí já foge da alçada do PROCON. Ele pode ir lá, abrir uma reclamação, o PROCON registra e daí ele pode pegar também, solicitar ao PROCON o que foi registrado e levar como prova até o Poder Judiciário. A partir disso ele pode fazer um... Porque aí é só o Judiciário que pode decidir nessa causa. O PROCON não tem essa autonomia. Então, o ideal também é que as ligações sejam gravadas. Sim, sim. E tudo que o consumidor puder adquirir para se defender, sustentar as suas alegações é importante. É importante para ele abrir, para a gente poder abrir a reclamação. Infelizmente, Totó, acontecem situações lá no PROCON que o consumidor não leva prova nenhuma. É puro, né? Ah, mas eu já paguei essa dívida, mas não leva o extrato. Certo. Então, não tem o que fazer, tem o que arquivar. Uhum. Né? Então, ele tem o que provar. Então, por isso que é muito importante a gente orientar, levar todos os meios de provas, né? Faz um print das conversas pelo WhatsApp, e-mail, ou grave a conversa, se for por meio telefônico. Então, a gente orienta o consumidor, porque isso é importante na decisão, né? Daquela demanda, daquela reclamação. Ó, Akira, e diante de todos esses documentos que esse consumidor conseguiu reunir, e aí, qual que é o primeiro passo? É procurar o PROCON? É algum outro canal? É o não reclame que o senhor acabou de citar? Sim. Olha, o primeiro passo, procurar o PROCON, tá? De qualquer forma, se quiser ajuizar alguma coisa, o PROCON tem que entrar antes, então, pelo que você está falando aqui. Não, é importante... É importante. É importante passar pelo PROCON, tá? Porque ali também já é uma prova de que ele esteve no PROCON, registrou a reclamação, é uma reclamação já registrada. Oficial. É, oficial. Oficial. É, que a gente quer dizer que a pessoa já está recebendo isso. Mas muitas coisas ali também, Totó, é resolvido, o PROCON consegue resolver. Ah, é? Sim, sim, sim. A justiça já acontece ali? Já, a gente já... Dependendo, porque cada caso, né, cada situação é uma situação. Você pode ter o mesmo problema que a Tati, né, a mesma operadora, mas a sua situação é diferente do da Tati. É. Então, tem situações e a gente procura resolver, porque nós somos órgãos de proteção ao consumidor. Então, a gente faz de tudo para atender, para que o fornecedor, no caso, né, a reclamada, ela possa estar atendendo as solicitações dos nossos consumidores. Mas isso tudo depende também do consumidor. E aí volta naquela fase da prova, né, dessa denúncia, dessa reclamação que ela está registrando no PROCON, tá? Agora, com relação a esse site Não Me Perturbe, ela surgiu em 16 de julho de 2019. Ela é recente. Então, por isso que muitos consumidores não têm conhecimento ainda que existe um canal para que ele possa bloquear esse tipo de ligações. Ah, é? E o mais interessante, o Totó, é que isso surgiu em parceira da Anatel e com as principais operadoras de telefonia do país. Legal. Mas qualquer coisa eu posso bloquear ali ou tem uma especificidade? Não, tem todo o procedimento. Ah. Tá? Aí, para você... Olha o Totó querendo cancelar geral. Com certeza. Olha, consumidor tem direito. É, lógico. Vamos encher. TV também não é crime. Não, de maneira nenhuma. É o que você falou ali na inicial também, a gente não está estimulando o... O calote. O calote, exato. E não é... A gente não está falando dos caloteiros. Não estamos defendendo os caloteiros. Não, não. Né? Olha, e esse site surgiu... É só você entrar no site Não Me Perturbe, né? Hum. E fazer o seu cadastro. Certo. E feito o cadastro, depois de registrado o cadastro, você tem 30 dias, né? Geralmente eles dão um prazo de 30 dias para você poder já estar operando junto a esse site. Certo. Aí quando você recebe essas ligações, né? Que você não quer de vendas, de produtos, operações financeiras, tudo mais. É constantemente ou uma vez só. Você não quer comprar. Já é... Já caracteriza, né? Já é suficiente. Já é abusivo. Ligações abusivas. Aí você já entra no site, tá? E informa o número da operadora que está ligando e você pede para bloquear esse número. Tá? É esse o procedimento. Nós temos aqui no Estado também, né? O nome Perturbe Estadual. Esse Não Perturbe, o primeiro que você disse é nacional. É o nacional. Nãoperturbe.com.br, como é que é? É. É isso. É. Eu tenho o site dele aqui. Ah. E o estadual é um braço desse nacional? Ou não tem nada a ver um com o outro? Nãoperturbe.ms? Não. Ele é mais abrangente, tá? É claro que tudo tem que estar vinculado, né? A federal. Mas o estadual, ele tem autonomia. Inclusive, porque a nacional, ela só trata da questão das operadoras, as maiores do país e das operadoras financeiras, tá? Só. E a estadual, ela pode tratar do geral e também ele pode colocar mais setores da nossa economia nesse meio, tá? Seja de serviço, seja de comércio. Então, nós temos aqui muita empresa grande, nós temos rede de farmácia, rede de supermercado. Que acabam entrando. É, que o estadual tem essa autonomia pra abranger também esses setores. Eu acho que no frigir dos ovos, tem que fazer o... No frigir dos ovos? É, você faz o cadastro no nacional e faz no estadual também. Sim, sim. E daí você fica completo. Jóia. É. Maravilha. Olha, Akira, eu... Desculpa. Eu que peço desculpa. É não me perturbe.com.br. É o que você falou. Não me perturbe.com.br. Beleza. Não me perturbe.com.br. Já anota. Na barra dos favoritos. E daí no Google, você já dá pra saber do outro, né? Do OMS aqui também. Do estadual. Maravilha. Jóia. Akira, muitíssimo obrigada, viu? Sempre muito bem-vindo aqui na Casa é Sua. Falar do direito do consumidor, dos trabalhos do Procon. Inclusive, o Procon tem trabalhado muito ultimamente. E eu ouvi ali nos corredores algo sobre fiscalização. Que daqui a pouco a gente conversa. Ah, tá. Será um prazer. Muito obrigada, viu, Akira. Olha, eu que agradeço. Eu quero parabenizar também a todos vocês aqui, né? TV, rádio, se jamais alguma coisa você me fala, né? A família Rosário, redes sociais. Nós estamos no mês de março, que é o mês do consumidor. Isso. E aqui vocês já saíram na frente defendendo o comércio local. Precisa. Isso é de extrema importância, principalmente nesse momento de crise, porque passa o país. O mundo está passando, né? Muitas portas se fechando, muitos pais de família desempregados. Então é importante estimular, sim, que os nossos consumidores investam aqui no comércio local, para fortalecer, para não deixar gerar mais o desemprego. Isso traz um problema social muito grande, né? Muito grande, velho. Então eu quero aqui parabenizar vocês, parabenizar a todos os nossos consumidores, que dia 15, segunda-feira, é o Dia Internacional do Consumidor. E muito obrigado pelo convite de poder estar aqui. E vocês podem sempre estar contando comigo. E vocês podem sempre estar aqui.